Música Nesse vídeo nós vamos fazer um contador crescente e decrescente num display de 7 segmentos. A gente já fez um contador, mas ele era apenas crescente. Então agora nós vamos usar um outro CI, que é o 4510, que permite a contagem crescente e decrescente. A única diferença é que o 4026, que nós usamos, ele já saia direto para o display de 7 segmentos. E o 4510, ele é um contador que vai sair com uma saída BCD. O que quer dizer isso? Que ele é um contador binário, decimal. Vou sair em bits a informação. Então eu vou trabalhar com 4 bits, que vai me permitir sair de 0 a 9. Ele, por isso que ele é decimal, é de 0 a 9. Ele tem um irmão, que é o 4516, que é hexadecimal, que vai de 0 a 15. São 16 posições. Nós vamos usar o 4510, porque eu quero contar de 0 a 10. Vamos começar então as conexões, começando sempre com o mais básico do 4510, que é a entrada, que vai de 3 a 15 volts, a entrada de energia e o negativo. Então eu já liguei, vou botar em vermelho para ficar mais fácil de ver. Então eu já liguei o positivo no pino 16 e o negativo no pino 8, que é o padrão, tanto do 4510 como do 4511. Depois nós vamos falar do 4511 também. Mas continuando aqui no 4510, como é que eu termino as ligações dele? Além do pino 8 negativo, eu vou ligar também o 1 e o 5. Então além de ligar o 8 negativo, eu também vou ligar o 1 e o 5. E esses 4 bits eu vou ligar no 4511. O que faz o 4511? Ele vai receber o código binário e vai transformar no display de 7 segmentos. Então ele é simplesmente um CI que faz a transformação de binário para as posições do display de 7 segmentos. Então diferentemente do 4026 que faz isso num CI só, aqui eu tenho que usar 1 para contar e 1 para transformar para o display de 7 segmentos. Eu vou mudar de cor porque esses pinos vão cruzar, esses fios vão cruzar. Então vou fazer em azul. E do outro lado eu vou ligar também o pino 14, que é a saída, né? Pinal de 14 que vai ligar no 2 e o 11 que vai ligar no 1. Então eu fiz a ligação agora do 4510 no 4511. O que mais eu tenho aqui? Eu tenho ainda para ligar no 4510 o pino de reset. Por enquanto eu posso deixar no negativo, depois a gente modifica. Ou seja, no negativo ele não faz o reset. E eu tenho aqui no pino 10 a seleção se ele vai contar para cima ou para baixo. Então eu seleciono. Se eu botar positivo ele conta em uma direção, se eu botar negativo ele não conta na outra. Vamos colocar por enquanto ligado no positivo só para a gente testar. E por último, o que falta aqui é ligar o pino 15. Quem é o pino 15? O pino 15 é o clock, é o trigger, né? É aquilo que a gente aperta ou que a gente coloca um oscilador que vai contar. Então nós vamos ligar um botão aqui para fazer ele contar a cada pulso que eu der no botão. Eu vou pegar um botão aqui. E a gente já viu em diversos vídeos aqui no canal, que quando eu tenho que fazer um pulso, se eu deixar ligado só desta forma, o que vai acontecer? Não necessariamente ele vai ficar negativo. Ele pode ter um resíduo de energia e o pulso não ficar correto. Eu tenho que forçar um negativo aqui enquanto ele estiver aberto. Só que ele tem que ser um negativo que tem uma resistência maior do que essa, para quando eu apertar o botão vir o positivo. Eu boto contra o botão aqui um resistor, um resistor alto, e ligo esse resistor no negativo. Então o que eu fiz aqui foi simplesmente, eu estou colocando um pulso negativo, estou deixando embaixo, e quando eu apertar o botão, essa resistência maior, ele vai para o pulso alto, ele faz uma onda perfeita. O que mais eu tenho aqui que a gente também já viu aqui no canal? Eu posso, vou até puxar um pouquinho aqui, eu posso colocar em paralelo a esse botão um capacitor. Não sei se vocês lembram para que serve o capacitor, vou botar aqui de 100 mesmo, não tem problema. Paralelo com o botão. O que faz o capacitor? O capacitor evita o duplo pressionamento. Quando eu deixo ele em paralelo, ele vai armazenar essa energia, e ele vai evitar o duplo pressionamento. Então é para isso que ele serve, a gente também já viu aqui, se eu lembrar na edição, eu vou botar aqui no canal, aqui em cima o link. Então está pronto o meu trigger. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste disso na mesa, colocando um LED nas saídas, de vez ligar ele no 4511, só para ver se ele funciona. Então aqui, eu tenho a montagem de um teste. O que nós montamos aqui? Montamos o 4510, e liguei cada saída das quatro saídas no resistor, 390, e liguei aqui os LEDs. E coloquei um botão, como a gente botou no desenho, um botão ligado no trigger, então positivo, o resistor do botão ligado no negativo, e o capacitor. O reset, eu liguei direto no negativo, e a seleção está nesse fio aqui, onde eu vou botar crescente e decrescente por aqui. Uma rápida montagem, só para a gente testar como o 4510 faz o in-vindio dos bits, são os quatro bits aqui. Eu vou ligar minha fonte, e vou começar a contagem. Cada vez que eu aperto, ele monta o próximo bit. E essa informação, é que ele manda para o 4511, para transformar esses bits aqui, em display de sete segmentos. Se eu inverter aqui de positivo para negativo, ele vai contar para trás. Então é assim que ele funciona, é bem simples. Ligação básica que a gente fez, positivo, negativo, os pinos negativos que eu preciso ligar, e aqui no caso eu simplifiquei, colocando o reset no negativo, e aqui um fiozinho para selecionar, o que nós vamos trocar por um interruptor. Então vou voltar lá para a tela, para continuar o desenho do nosso circuito. Então voltando agora para aqui, para a nossa mesa, vamos ajustar algumas coisas. Primeiro, vamos botar o botão de reset, e do mesmo jeito que a gente fez aqui, eu vou colocar o botão, e vou colocar do lado contrário, o resistor, e aqui eu não preciso do capacitor, porque não tem problema, não faz diferença, se ele tiver um duplo clique, resetando o meu teste aqui, o meu reset. Então eu não preciso fazer o duplo clique. Bom, então agora a gente arrumou aqui, o reset, e eu vou arrumar também o seleção. Eu não quero que ele fique selecionado, para contar para cima, ou para contar para baixo, eu quero poder escolher. Então eu vou simplesmente colocar, um switchzinho aqui, e aí eu tenho diversas opções de switch, posso escolher qualquer um deles, vou escolher esse aqui, que é diferente, mas qualquer um deles serve. Então é um pouquinho cruzado com as linhas azuis, mas na verdade eu estou pegando diretamente o fio vermelho, de um lado, e o fio preto do outro, ou seja, positivo de um lado, e negativo do outro. E é assim que esse switch vai decidir, se eu estou colocando, contando para cima, ou contando para baixo, crescente ou decrescente. Agora sim a gente tem uma opção mais interessante do nosso contador. Vamos lá para o 4511. Então eu já tenho as entradas binárias, e já vou fazer aquelas duas ligações básicas, do positivo e do negativo. Nesse circuito eu ainda ligo o 3 no positivo, o que é o 3? O 3 é o teste de display, então eu posso fazer um botão aqui no 3, porque ele liga todos os LEDs do display de sete segmentos, e o desligado, para desligar essa opção eu coloco ele no positivo. Ligações prontas aqui, agora basta eu ligar essa saída no display. Então aqui eu estou falando em 12 volts, vamos fazer uma entrada de 5 volts, acho que é o mais interessante. E o que muda de ser 12 para 5, para 7, para 9, até fazer de 9, e aí eu vou colocar os resistores. Então é isso que muda, dependendo da tensão que eu vou usar. Se eu vou usar 9 volts, eu tenho um tipo de cálculo do resistor, porque os CIs aqui, todos esses componentes, não mudam absolutamente nada. A minha tensão vai de 5, vai de 12. O que muda apenas é o resistor que eu vou usar aqui para esse cálculo aqui. Então esse resistor que eu vou usar, depende só disso. Então eu vou botar 9 volts, e vou colocar o resistor aqui do lado, para cada um dos itens do display de 7 segmentos. Por quê? Porque cada displayzinho desse, cada segmento desses, é um LED, um LED simples, um LED vermelho, E aí basta eu calcular. Então se eu estou falando aqui, em 9 volts, eu vou diminuir os 2 volts, do LED vermelho, e vou dividir, pela corrente, do LED comum, 0,02, igual a 350 ohms. Então eu vou usar aqui, um resistor próximo, o maior próximo a 350, e 50 no caso aqui, eu vou usar um de 390. E eu vou ter que colocar um resistor, para cada lugar. Pronto. Coloquei os resistores de 390, cada um para um segmento, o ponto eu não vou usar, então não vou precisar botar resistor, e eu tenho aqui 2 grounds. E aí vem uma questão, vamos dar uma olhada ali na mesa, a questão de eu ter, um anodo comum, e um catodo comum. No nosso caso, vai ser um catodo comum, que é um negativo comum, eu tenho um negativo, e cada uma dessas entradas, é um positivo. É o que nós vamos usar. Mas vamos olhar ali, como é que a gente descobre, se o nosso display de 7 segmentos, é anodo ou catodo comum. Então o display de 7 segmentos, é esse componente aqui, que mostra um número. Então ele pode ter, esse tamanho, ele pode ser um pouco menor, ele pode ser um pouco maior, pode ser bem maior. E aí a gente tem diversos tamanhos. Mas o que nos interessa aqui, é falar um pouco sobre, quando ele é catodo comum, ou seja, o terra é o comum, o negativo, ou anodo comum, quando o VCC, o positivo, é o comum. O que quer dizer isso? Quer dizer que o pino do meio, quando for catodo comum, ou for GND, ou for negativo comum, é ligado um cabo negativo, e tanto faz qual é o lado, pode ser desse lado, ou desse lado, e os outros, cada pino de cada LED, ele é ligado a um positivo. Ou ele pode ser o inverso, ele pode ser anodo comum, onde eu tenho um positivo ligado, e cada LED é ligado com o seu negativo. Bom, e como é que eu sei, se um display de sete segmentos, é positivo ou negativo comum, se ele é anodo comum, ou catodo comum. Então o teste que nós vamos fazer, é bem simples, vou pegar uma fonte de energia, pode ser duas pilhas também, mas no caso eu vou usar minha bateria, minha fonte de bancada, e vou ligar ela aqui, como eu estou fazendo LED vermelho, em 1.9 volts, eu vou ligar ela bem baixinho. 1.8, 1.9. Teste bem rápido. E aí eu vou fazer o teste, vou colocar o negativo, e vou ligar o positivo. E vê se liga. Liguei o negativo no comum. Ó, ligou. Então eu sei que esse aqui, é catodo comum. Eu sei que ele é o negativo comum. Então você tem o comum negativo. Vamos testar esse aqui. Vou fazer a mesma coisa. Vai ser de lado. Mas é a mesma coisa. Vou ligar. Esse não ligou. Vamos inverter então. Vou botar aqui. Eu vou testar. Ligou. 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 Bem bonitinho a luz desse LED. Desse display. Então eu já sei que esse aqui, é um anodo comum, ou seja, é um positivo comum. Eu vou ligar o positivo e cada ponto negativo. E aí eu descubro se é positivo comum ou negativo comum que eu vou usar o que eu preciso usar. Talvez o ideal fosse fazer uma ligação com um resistor para testar certinho. Mas como é um teste muito rápido aqui, eu simplesmente conecto com uma tensão bem baixa aqui. Só para fazer um teste rápido, também não vou queimar o componente por causa disso. vamos voltar lá. Bom, feito isso agora, basta a gente fazer a ligação da saída do CI para o display. E aí a gente segue aqui no nosso diagrama dos pinos, o A a gente sabe que é o 13. Então se o A é o 13, então vamos pegar o 13 e vamos ligar no A. A gente sabe que o B é o 12 e aí vai até o 9. Então vamos seguindo aqui. E aí eu tenho que ligar por último um dos dois, tanto faz, os dois são interligados, eu posso escolher qualquer um deles, ligar lá no negativo. E está pronto o nosso circuito que conta para cima e para baixo, ou melhor, faz uma contagem crescente e uma decrescente. E para isso eu uso esse botão, cada vez que eu apertar ele vai contar. Contar o que? O que está selecionado aqui nesse interruptor S3, onde eu seleciono um lado ou outro lado, uma opção ou outra opção. Antes da gente ver ali na tela, algumas coisas interessantes, eu também vou lembrar, vou deixar o link, porque se vocês quiserem usar, por exemplo, dois contadores, dois displays, sete segmentos para fazer dezena ou centena ou milhar, pode? Sim, sem dúvida nenhuma, pode. Vocês vão usar um outro conjunto, 45, 10, 45, 11, em paralelo a esse, usando o carryout como contador do 15, como a gente já viu no 4026, a mesma coisa. Então vocês podem usar quantos displays, sete segmentos vocês quiserem nessa contagem. Também eu posso usar como entrada, não necessariamente um botão, mas por exemplo, um contador de passagem, como a gente também fez com o 4026, então esse link aqui tem toda essa base. A única diferença é que vocês devem usar o 4026, vocês vão usar esses dois, que vai permitir que vocês façam contagem para cima ou para baixo. Agora vamos lá na mesa, ver se isso funciona mesmo. antes da gente fazer o circuito final, eu também fiz um outro aqui, apenas com o 45, 11, para a gente poder entender um pouco a lógica. Também bem simples, tem a ligação aqui, positivo, negativo, os outros controles que a gente tem. E eu liguei as saídas em cada um dos pinos, sempre através de um resistor. Então os resistores estão aqui, cada pino eu liguei com o resistor. E aí eu liguei aqui os quatro pinos. As quatro entradas que são os bits que saem do 4510 que a gente viu que ele gera lá. E aqui eu estou ligando, uns no positivo e uns no negativo. Então vamos fazer um teste aqui, vamos ligar ele e ver o que acontece aqui com o display. O display está no número 2. Por quê? Porque essa combinação aqui está no número 2. Se eu pegar um deles e mudar, tirar do negativo e botar no positivo, já foi para o número 3. Porque eu mudei o código binário que vem para ele. E é assim que funciona, é bem simples. Eu vou mandar ou positivo ou negativo em cada um desses quatro itens de um código binário que o 4511 vai receber e vai transformar esse código binário no display de sete segmentos. Então o que a gente tem aqui de diferente dos outros dois circuitos que a gente mostrou. Eu unifiquei os dois circuitos, ou seja, o 4510 e o 4511. O 4510, a sua saída que antes ligavam em LEDs, agora estão ligando na 4511. O 4511 que eu ligava direto no positivo e negativo, agora recebe os bits do 4510. E nada mais do que transformar isso em uma ligação para o display de sete segmentos através dos resistores como a gente viu antes. Então as ligações aqui, padrão, que já estão lá no desenho de circuito, que ligam em positivo, que ligam em negativo. E está pronto. Aqui está o nosso botão de contagem e eu adicionei o que? Como no nosso circuito, desenho do circuito, eu adicionei o botão reset. Então eu ligo do mesmo jeito, através de um resistor ligado no negativo, eu faço uma ligação no positivo e jogo ele lá para o pino 9. E liguei também aqui apertadinho, um seletor que está soltando um pouco, que vai selecionar se eu quero contagem crescente ou decrescente, né? Regressivo é o contagem normal, bastando eu selecionar aqui se eu quero alguma coisa ou outra. Então ele vai ligar ou no positivo ou no negativo, é simplesmente um interruptor. Vamos fazer um teste e ver se funciona. Ligou no 9, vamos ver. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 5, que era o regressivo. Vou virar a chave. 4, 3, 2, 1, 0. E ele volta. 9, 8, porque ele é um contador decimal. Agora vou voltar a ser crescente. e eu acho que é isso. Funciona muito bem. Uma boa iluminação. Acho que fica bem legal. Deixa eu diminuir um pouquinho a luz aqui. aqui. Ah, já não testou o reset, né? Se eu apertar o reset, volta a zero. Esse é o nosso circuito de hoje e valeu. E aí, não. E aí, E aí, E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri